Leio em teus olhos Recordoções do passado Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora Que fui para ti outra hora Leio em teus olhos O amor de alguém Nem constante Logo que ele vem Vem no instante Velácio teu Não está já muito diferente Continua igual ao meu Como ela era antigamente Leio em teus olhos Que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos Recordoções do passado Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora O que fui para ti outra hora Leio em teus olhos Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora O que fui para ti outra hora Leio em teus olhos Leio em teus Leio em teus olhos